Bem, que tal aprender essa introdução aí? Então coloca mais aí, vou te mostrar como é fácil de fazer. Então, essa introdução dessa música, do Blink, ela não é tão difícil de ser feita, só que ela é um pouquinho rápida, tá certo? Então, estuda devagar, presta atenção aí nas mãos, que vai ter uma troquinha aqui rápida. E... não tem muito segredo, bora lá. Então tá, o primeiro compasso é o seguinte, caixa e prato, depois chimbal e o bumbum, tá certo? Depois do caixa e prato também tem o bumbum. Depois do próximo compasso, vai ser de... Ao todo na caixa, você vai ter cinco notas. Você vai ter uma semicolchinha aqui, que você vai tocar, certo? Um, dois, três, quatro, mais duas. Falei cinco, mais na caixa, não. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Esse compasso inteiro. De novo. Mais um. E aí, curtiu? Simples, né? Acho que essa tá uma das duas mais marcantes da banda Blink, né? Falou, desculpa, de carteirinha. Se tiver qualquer dúvida aí, pode deixar nos comentários. Se tiver alguma sugestão de música aí, de frase, de música que você queira pegar e seja com dificuldade, pode deixar nos comentários, você vai lá no DM aí. Se tiver dúvida também pode chamar aí, que nós tiramos todas as suas dúvidas. Valeu e até a próxima!